Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo que recebi, esse aqui é inédito, né? É lógico, esse aqui não tem, esse aqui não tem, não vai saber se é o que não fez, né? Agora você traz coisa inédita, quando você vê uma gambiarra, é uma gambiarra que dá certo, né? É igual aquela moto que eu movei lá, a 205 lá, vira da 160, cabiala original. Teve muitos inimigos alunos aí que falaram assim que a moto ia quebrar, que a moto não ia durar. Os caras estão andando pra cima da vossa, pra cima da vossa com a moto aí, tá? Vira de 160, cabiala de 150, originalzinho, RL, 200 de RL, mas não dá nada não, nós estamos usando até hoje. E aqui nós estamos fazendo um projeto maluco aqui, certo? Então, ó, a gente ressuscitou o 4 milímetros, o 70, tá galera? Esse 70 aqui, ele ganhou dois troféus aí, na arrancada lá em Oriente, tá? Ele ganhou dois troféus, duas no primeiro lugar, que os caras não acreditam que é 70, filha. Então hoje, na verdade, nunca mostrou esse motor, porque aconteceu esse motor que ele furou o pistão. Então hoje a gente tá ressuscitando ele, vai levantar aí a moto de novo. Ó o zarinho da moto, Pina, pega o zarinho pros caras verem da moto lá. Do 70, do protófilo. Olha lá, olha o zarinho que tá montando, ó. Olha aí que fogo da hora, ó. Olha aí que fogo da hora, ó. Que ideia? Olha aqui, ó. Tranquei os cubos, ó. Coloquei cubo de fã, tá vendo? Coloquei aqui, ó. Eu cortei aqui pra colocar coroa menor, entendeu? Se for precisar usar coroa 27, 25 aqui, ó. Se for pra rodovia, eu posso usar coroa menor. Aqui um cubinho freio a disco, mas por enquanto a gente não vai usar freio a disco nela. Vai ser só freio traseiro, né? Mas é tudo louco mesmo. Então deixa o zarinho aí. Aqui tá o motor, ó. O motor, galera. Tem caixa postal, mas eu vou deixar... É, galera, eu tenho uma caixa postal agora. Eu tenho uma caixa postal agora. Se alguém quiser me mandar alguma coisa aí, só não manda bomba e nem merda. Você pode mandar tudo. Vai tá aqui embaixo a caixa postal aí, da Autodinheiro Motos, tá? Né, Pinão? Ó, esse daqui, galera, é um motor 70, tá? Aqui, vocês podem ver, é um motor de 150. Tá com um vira-brake da FUAN 2009. É, tá com pino de 2 aqui, ó. É um pino de 2 e biela original, tá? Biela original de 150, pino de 2. Esse motor eu vou ter que abrir ele, fazer uma manutenção, porque ele ficou parado aqui no porão, cheio de pó. E tá aqui a novidade, galera, ó. Troquei o cilindro, tá? Aqui tá o cilindro retificado, o cilindro zero, pistãozinho, 70 milímetros. Só que a novidade tá aqui, galera. Esse pistão aqui, ó. Eu não vou falar o segredo, tá? Não vou mostrar segredo. Só vou, ó, Pina. Mostra. Traga esse pistão na mão. Quanto você acha que pesa esse pistão aí? Ah, não sei não, não faço nem ideia, né? Umas 20 gramas? Um. É um peso de um A5 folha de sulfite? Ele é 20, mas... Ó. Pode ver que foi feito uma solda aqui, né, galera? Mas que caralho que tá subindo aí? Eu não tô subindo aqui na hora. Eu, Cauê, eu não vi não. Não vi não aquele vião. Ó, galera, ó. Pistãozinho, 70, taxado, mano. E outra. Esse pistão aqui é pino 14, tá? Ó. Um anel só. Esse pistão aqui, galera, não existe. Isso daqui não existe. Isso daqui é coisa de dois. Isso daqui, galera, ó. Isso daqui foi um amigo meu que fez uma vez pra um teste aí. Ele fez e acabou dando certo, entendeu? Então, tipo assim, não foi eu que inventei, não foi eu que desenvolvi isso daqui. Foi um amigo meu que desenvolveu aí e acabou dando certo. Então, a gente tá aqui com a receita dele aí, né? Que foi esse projetinho do pistão aqui. E o pistãozinho ficou leve. Mano, o pistãozinho top. Então, esse... E foi com esse pistão que ele fez, tá? Que era o outro que furou. Por quê, galera? Porque não tinha solda aqui embaixo, ó. Você mudou esse lugar? Então, aconteceu de furar. Furou aqui embaixo, ó. Andando, furou. Mesmo assim, ainda ganhou duas arrancadas. Depois, andando na rua aqui, os moleques andando na rua aqui, furou o pistão, galera. Então, aqui eu já me precavi aqui, já fiz a solda aqui embaixo, ó. Certo? Então, agora eu posso fazer as cabas tranquilamente. É... O cabeçote já foi feito aqui. A câmara aqui de combustão certinho, pra poder entrar aqui o pistão dentro certinho, certo? O cabeçote já foi feito, do bonitinho. Esse é o mesmo motor, galera. Não mudou nada. Só troquei o pistão e fiz um pistão novo. Um cilindro. Mesma medida. Um cilindro de dois. A parte de baixo nem foi desmontada ainda, ó. Tá aqui. O mesmo cabeçote. Já tirei ele só pra deixar ele limpinho. Agora a gente vai lá buscar o protótipo lá. Vamos lá buscar o protótipo lá. O protótipo? Como faz? O protótipo você pode... Espera um pouquinho aí. Vamos pegar o protótipo. O protótipo? É. Tá ressuscitando, tá galera? Tá tudo desmontado o bagulho. As rodas tá ali, vocês viram? A gente vai montar os pneus. A gente vai filmar toda a montagem dele bonitinho aí, né? Olha os três. Olha só. Olha o pneu deu uma arrumada aqui na sala, hein, velho? Não, todo mundo. Todo mundo. Pega aí, Pinão. Eita, que peça que tem aqui, Pinão? Todo mundo vai filmando. Aqui, Pinão. De peça que tem, mano? Aqui tá o protótipo pra galera. O tanque. Peraí, deixa eu levar o tanque também. Olha, mas tá aqui? Nossa. Nossa, tá cordão aí. Aqui tá o banco dele. Peraí. Tá o banco, mas sei lá. Tá o banco, mano. Aqui tá as peças da minha moto, galera. Tá as peças da minha moto. Tem banco, mas a gente vai dar uma reformada ali, vai dar uma levantada. Eu quero trocar... Mano, vamos lá em cima, que vocês vão dar uma ideia aqui. Como que ela vai deixar esse protótipo aqui? A gente vai representar o pro Giz, hein? Estão sem 70 e ir pra arrancada, velho. E pra arrancada e ir pra rodovia na categoria 70 pra quem quiser, falou? A gente vai levar essa copa. É só te provar aqui, ó. Daquele jeito. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai, vai. Vai rápido. Vai pra cá, velho. Vai pra cá, velho. Vai pra cá, velho. Vai pra cá, velho. Com a banca. Cante. E o proxote, mano. Vai pra cá. Para dentro de pézinho, hein, querido? Não vai mexer ou não, Pino? E põe um toque aí, mano. Põe um toque aqui pra cá o saia pra cá certinho aqui, ó. Põe não toque aí não? É embaixo de outro toque aí, ó. Pera aí, galera. Vou tentar procurar um toque aqui pra nós pôr aqui debaixo. Aê, pneu. Vindo aí, piloto. Então, galera, ó. As rodas tá aqui, ó. Essas aqui as rodas, tá? Uma roda que vocês vão pra cá, ó. São seis meses já, ó. Mais ou menos, ó. Vai ser assim, mais ou menos, ó. Como é que tá? Vamos ver como vai ser um bagulho, hein. Ah, também dos pneus também. Vamos pegar os pneus pra galera aqui, entendeu? Aqui é só, ó, pra gente mostrar. Depois a gente vai vir com ele montado tudo bonitinho. A gente tá estralando muito, né? Ó. Duas câmeras aí de PIS. Dezessete. E dois Super City aí. Dois Super City e dois pontos cinquenta, né? Que tem as alinhas finas de competição. Peguei aí. Peguei os pneus. Aqui o motor. E aqui o PIN, galera, ó. Ele é setenta, tá? Vamos mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui esse ponto zero cinquenta? Ele é setenta e meio esse pistão. Ele é um zero cinquenta. Foi dado um passo aqui já no cilindro aqui. Então ele é um zero cinquenta. Ele é setenta e meio. É... Faz o carro com o cilindrado aí, Pinho. Pra mostrar quanto cilindrado vai dar esse motor aí. Faz esse celular aí pra mostrar pra galera aí. Faz aí. Pra mostrar pra galera aí quanto cilindrado vai dar esse motor aí. Vezes... 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 Meia um ponto oito. Que é pino de dois, tá? Então... Vezes... Vezes... Pi aqui, ó. Vezes... Vezes... Mas faz dividido... Por quatro mil. Igual? Duzentos e quarenta e um. Duzentos e quarenta e uma cilindrada aí. É o motor desse protótipo aqui, galera, tá? Ó. As rodas tá prontas. Vou colocar os pneus. Vou fazer uma tensão desse motor aqui, tá? Vai continuar o pino aqui. Tá tudo filézinho, mano. Biela. Tá tudo filé. Só vou abrir aqui mesmo pra dar uma lavada nesse motor que tá cheio de pó. Vai ser taxado no alto. Depois eu vou falar com mais detalhe como que vai andar a taxa. O comando. Vai ser um comando desenvolvido pra esse kit aqui, ó. Comandinho toque dentro. Vai voltar mais que tenebroso, hein? Vai voltar pra arrastar tudo que tiver lá nas arrancadas por aí. Ó. O tanque tá meio feio. Então, a gente vai pintar esse tanque aqui. Se vocês quiserem deixar nos comentários aqui. Dá uma ideia aí. O que a gente vai fazer nesse tanque aqui, ó. O que faz nesse tanque aqui? O que a gente pinta. Se a gente quiser pintar o quadro. A gente vai pôr o semiguidão aqui, ó. Vai pôr o semiguidão aqui ainda. Então, tem bastante coisa pra ajeitar nesse protótipo aqui. Mas, tá aqui. E a gente vai ter um protótipo de autogiro. Então, esse é um motorzinho na categoria 70. A gente tem... Na verdade, eu tenho. Eu tenho cinco motores de 150, galera. Tem o motor da minha moto. Que é 7,9 com 2, sabe? Vai vir novidade dela aí. Não vou revelar aqui agora. Não, mas eu falei que vai ser injetada na moto. Mas eu vou trazer depois aqui que vai ser surpresa. Vai ser louco. É... Aqui, 70 com 2. E tem o mais 2 motor. É... Preparo na carcaça aí. Pra montar pistão. Tipo, acima de 8,4. No vídeo. Então, é isso aí, pô. Deixa no comentário o que vocês achou. O que vocês quiserem que eu mude esse protótipo aqui. Dá uma ideia aí, ó. Os cubos não adianta falar pra mudar a cor. O aro. Porque já acabei de pintar. Não vou mudar a cor do aro. Nada do cubo. Vai ser do preto. E dá uma ideia aí pra pintar esse tanque. Eu tô pensando em pintar um vermelhão bem escurão mesmo. E o... Tipo assim. Pintar pra dar cor no alto giro. Vai ser vermelho e amarelo. Tipo, ou para uma linha de amarelo e vermelho. Outro do vermelho. Ou fazer algum detalhe de amarelo e vermelho. Então, é isso aí. Deixa o like. Esse sistema é um canal. E no canal do Pina também. Porque o Pina tá bombando, né? Tem um vídeo do Pina chegando quase com 200 mil visualizações, hein? Mas ainda é raiva. Tem um milhão Pina, né? Pina tá ficando famoso aí no YouTube aí. Então, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aqui o que vocês acham desprotótico. E quem tiver motinha aqui e quiser enfrentar essa motinha aqui, ó. Pra arrancar o cabeçote, na mesma categoria. É só dar uma chamada no zap aí. Eu dar uma ligadinha aqui que vai tá dentro. É ou não é? Ah, vou deixar aqui a caixa postal aqui embaixo. Na descrição vai tá a caixa postal. Ah, e falar sobre o negócio da cesta lá. A cesta, galera, eu não consegui nenhum jeito de vender aquelas rifas lá, nada. Eu vou tá devolvendo dinheiro. Acho que teve 19 vendas. Eu vou ver os nomes das pessoas. Vou devolver os 15 reais pras 19 pessoas que comprou. Eu vou tá entrando em contato. E vou tá devolvendo os 15 reais que foi vendido da cesta aí. Beleza? Então, é isso aí. Deixa o comentário. Valeu. Até o próximo vídeo.